Fala aí galera do canal Flamengo, hoje nós estamos aqui para anunciar mais uma parceria, mais uma patrocinadora do Flamengo, que é nada mais nada menos do que a Konami. A Konami que é fabricante do PES, jogo de videogame, então hoje nós estamos aqui para falar de videogame. Então a Konami, nova patrocinadora do Flamengo, mais uma vez, parceria que já vem desde 2016. O PES sempre trazendo exclusividade do Flamengo, Flamengo licenciado pelo PES já com seus jogadores. Nós podemos trazer aqui algumas imagens que foram feitas de divulgação, tanto do Flamengo quanto da Konami em parceria. Lembrando que desde 2016 a Konami vem fazendo um trabalho forte para tentar trazer o gráfico com relação ao time do Flamengo o mais perfeito possível. Lembro que no PES do ano passado a parte gráfica dos jogadores do Flamengo ali era praticamente perfeita, muito bonita. E para 2021 é claro, sempre melhorando, a tendência é sempre melhorar. E nós esperemos aí uma melhora muito grande com relação à jogabilidade, com relação à parte gráfica, com relação ao time do Flamengo. Um time forte, né? Porque se trata de um time campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Então provavelmente o Flamengo vai ser um time muito forte no PES. E vai ser lançado alguma coisa aqui no canal Flamengo? É lógico que vai. Nós vamos trazer aqui as novidades, as gameplays. Assim que o jogo for lançado, nós vamos estar colocando aqui para vocês poderem assistir. Nós vamos fazer gameplays, vamos trazer muita coisa. Então já se inscreva aqui no nosso canal. Você que gosta desse conteúdo, você que gosta de gameplay, gosta de futebol virtual, inscreva-se aqui no nosso canal. Para quem não me conhece pessoalmente, eu já fui competidor, já competi PES, já ganhei competição. Já joguei muito FIFA também, aí fica essa rivalidade eterna aí de FIFA e PES e tal. Mas agora eu vou só jogar PES, agora não quero mais nem saber. Flamengo licenciado pelo PES, vamos jogar PES. Então dia 15 de setembro vai ser lançado o PES aqui no Brasil. E nós estaremos aqui para trazer as novidades. Mas tem um detalhe, aqui nós vamos trazer alguns detalhes. Agora gameplays, competição e tudo mais, nós vamos jogar a Twitch TV. Que é uma plataforma de streaming para videogame. Então nós vamos estar lá jogando sempre ao vivo. Então você que ainda não segue a gente na Twitch, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para você ir lá e seguir a gente. Assim que o jogo for lançado, nós vamos estar fazendo gameplays diárias. Falando sobre o jogo, mostrando, fazendo geralzão. Então segue a gente lá, é só clicar no link que está aqui na descrição, entrar lá na Twitch TV e seguir a gente que todos os dias vai ter vídeo lá. Nós vamos estar jogando online, ao vivo, em live. E aqui nós vamos trazer os vídeos editados e tudo mais para a gente ficar por dentro. Ter esse jogo maravilhoso aqui, que é o PES 2021. Então, anunciada aí a parceria Flamengo e Konami. A Konami vai estampar os uniformes de treino do Flamengo. E também nas entrevistas, naquele backdrop que fica atrás aqui, vai estar lá estampado o nome da Konami. Uma parceria que é muito boa para o Flamengo. Que traz ótimos resultados, expandindo a marca do Flamengo internacionalmente. E eu vou deixar um videozinho aqui no final agora, de divulgação de Flamengo e Konami. Essa parceria, mostrando aí graficamente como que vai ficar o time do Flamengo nos gráficos do PES 2021. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente na Twitch. E vamos lá, porque isso aqui é Flamengo. Valeu! Flamengo Flamengo Obrigado.